Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Hoje a cobra vai fumar, que coisa de The Game Awards o que? Aqui a gente não tem nada de The Game Awards não Nós vamos fazer aqui o nosso próprio melhores jogos do ano E eu coloquei muito mais jogos aqui que The Game Awards para vocês votarem Pois é, sejam bem-vindos a primeira temporada do Hardest Games Awards, HGA no popô de vocês Pois é, para competir aqui com o TGA né, vamos fazer a nossa versão aqui da galera aqui do canal Que votando nos melhores jogos aí que vocês acharam de cada categoria que eu vou revelar aqui para vocês O resultado aí vai ser liberado dois dias depois do The Game Awards Então The Game Awards é dia 12, dia 14 aqui vai ter um vídeo no canal Eu vou lembrando vocês aí por meio de outros vídeos ou por postagem na comunidade Para quem não votou ainda, quando estiver chegando mais perto para votar Porque dia 14 vai sair o resultado Então vamos fazer aqui e vamos ver quais aqui os jogos vão levar o prêmio popô de ouro É, eu decidi esse daqui, vai ser esse aqui o prêmio só Então vamos aí para os concorrentes, eu vou colocar da ordem mais baixa para a mais alta Então a última categoria é os jogos que estarão concorrendo a jogo do ano Beleza? Então deixa o like aí e vamos falar aí dos games aí que estão concorrendo aqui Bem, eu estreiei aqui a categoria nova que é a categoria das maiores polêmicas envolvendo games aí em 2019 Então temos aqui o primeiro, o Anthem Que a tal polêmica dele do seu desenvolvimento, dos seus problemas de jogos E da galera xingando muito no Twitter desse jogo Pois é Segundo aqui temos Jump Force Jump Force aí né, teve problemas em animação, jogabilidade e etc Terceira polêmica, Pokémon Sword and Shield Toda polêmica da Pokédex, polêmica de gráficos, polêmica desenvolvendo a desenvolvedora do jogo Ter feito um jogo meio nas coxas e por aí vai Todas essas polêmicas envolvendo Pokémon Ghost Recon Breakpoint, a polêmica das microtransações e dos enormes bugs que o jogo possui Fallout 76, assinatura Eu sei que Fallout 76 não é um jogo de 2019, ele saiu no final de 2018 Mas toda a sua polêmica envolvendo ali as assinaturas né Do Fallout First que simplesmente adicionava coisas no jogo por uma bagatela alta Era um preço alto de assinatura pro jogo que deveria adicionar melhorias ali de graça Porque ele não tinha muita moral Então essa aí é a polêmica E temos também a polêmica do visual do Sonic É Rádio, você tá atrapaceando? Sonic é um jogo, é um filme baseado no jogo Tá dentro mano, tá dentro Então a gente tem aqui a polêmica do visual do Sonic aí Que né, provamos que xingar muito na internet resolve, resolveram, melhoraram aí Então essas daí são os concorrentes das maiores polêmicas envolvendo jogos de 2019 Agora aqui é a nossa segunda categoria O melhor jogo diferentão Diferente aí do que a gente tá acostumado por padrão no mundo dos videojogos Primeiro temos o Super Mario Maker 2 né É algo, um jogo bem único aí pro seu estilo Segundo temos o Death Stranding Não poderia faltar aqui porque foi um dos jogos mais estranhamente estranhos lançados esse ano aí Com uma proposta bem diferente que agradou um, agradou outros E dividiu aí os públicos Anodine 2 Um jogo aí que envolve limpezas, um mundo 3D feio E mundos aí 2D bem elaborados Muito louco, muito estranhamente divertido Merece estar aqui Watergolf, um jogo aí focado em golfe das formas mais golfeadamente estranhas possíveis Sério, é um dos jogos mais estranhos que eu já vi de golfe Eu nem sabia que os caras tiverem ideia de fazer isso Mas é um jogo bem estranho de golfe Também deve estar aqui E Sayonara Wild Hearts Esse jogo aí que envolve muita música E um estilo de gameplay bem diferentão do que estamos acostumados Uma vantagem aqui do nosso The Game Awards É que nós temos a categoria da melhor waifu do ano Pois é, a cocotinha mais bonita aí dos videojogos de 2019 E nós temos boas candidatas Temos a Kasumi de Dead or Alive 6 Nissa de Pokémon Sword and Shield Niko do Devil May Cry 5 Mama de Death Stranding E Ema de Sekiro Shadow Die Twice Agora né, seus safadinhos de plantão, vamos para a próxima Aqui na próxima categoria temos a melhor trilha sonora Primeiro, Death Stranding Em segundo temos Devil May Cry 5 Também temos de novo Sayonara Wild Hearts Também temos Kingdom Hearts Acho que se colocar Hearts no nome o jogo tem a trilha sonora bonita Depois temos Blasphemous Depois, Muse Dash E por último, Grease Categoria pequena porque temos poucos concorrentes né Melhor jogo de luta Samurai Showdown Dead or Alive 6 E eu sei que muita gente vai votar nisso Porque vocês já sabem porquê né E Mortal Kombat 11 É, tá bem acirrado aqui Tá bem acirrado aqui Melhores indies Se senta na cadeira aí porque o número é grande Primeiro, Ancestors The Humankind Odyssey Depois, Blasphemous Indivisible Katana Zero All The Wilds Disco Elysian Untitled Goose Game Bloodstained and Ritual of the Night Blazing Chrome Wargroove My Friend Pedro Grease Remnant from the Ashes Esse daí são os indies concorrendo Agora vamos para os melhores RPGs Kingdom Hearts 3 The Surge 2 Disco Elysian Monster Hunter World Iceborne Lembrando que é a DLC que saiu esse ano Então, tá concorrendo Pokémon Sword and Shield Wargroove Tom Clancy's The Division 2 Greedfall The Other Worlds E Borderlands 3 Agora temos a categoria de Melhor Ação Aventura Devil May Cry 5 Jedi Fallen Order Sekiro Shadows Die Twice Control Astral Chain Metro Exodus Call of Duty Modern Warfare Katana Zero Mad Evil Gears of War 5 Luigi Dimension 3 E Remnant from the Ashes E agora vamos a categoria Finalmente do melhor jogo do ano Primeiro que concorrendo temos Sekiro Shadows Die Twice O jogo da From Software Que se provou um excelente jogo Muito difícil Bem Hardcore Memo Punk Mas um jogo com uma jogabilidade Incrivelmente fluida Uma história Bem feita Uma ambientação incrível Personagens Inimigos Chefes Muito bem feitos E muito caprichados Sekiro merece Está concorrendo Com toda certeza Segundo Death Stranding Death Stranding Está dando o que falar Mas de fato É um jogo diferente Com uma pegada diferente Uma proposta diferente Um jogo muito bom Por sinal E sem mencionar Que a história dele Os personagens A ambientação do mundo É tudo muito bem reproduzido E muito bem feito Então merece Estar aí concorrendo Gears 5 Quinto jogo da franquia Gears Tiroteio E muitos aliens E cara Gears of War Sempre é uma franquia Que vem Sempre lançando jogos bons E Gears 5 Não é diferente Com uma boa história Bons personagens E uma excelente gameplay Merece Estar aqui também Resident Evil 2 Embora tenha gente reclamando Ah é remake Pli 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 Plop pló É um jogo novo Remake foi refeito Então basicamente Aproveitou a história do jogo Mas é tudo novo Então eu acho Nada mais que justo Que o jogo concorrer E é um fortíssimo candidato Um jogo muito bom Uma jogabilidade incrível Uma ambientação Muito bem feita E tudo ali Do universo Resident Evil Muito bem aplicado No estilo de survival horror All The Worlds Jogo que veio aí né Meio que descompromissado Ninguém quase viu sair Nada né Apareceu All The Worlds E ó surpresa Jogaço Muito bom Fez o que Fallout 76 Não fez E aí com uma ótima narrativa História Mundo A ambientação Um RPG aí Sem botar defeito Disco Elysian Esse jogo aí talvez seja o mais desconhecido Concorrendo aqui a jogo do ano Mas que é um RPG RPG mesmo É um jogo com muita escrita Muita coisa pra se ler Mas que leva a sério mesmo Cada açãozinha Cada coisa Cada consequência Tudo que você faz ali Realmente pode impactar Suas escolhas Os personagens que você ajuda Pode te ajudar Pode te emocionar Vai ter momentos cômicos É um jogo Indie aí Que foi uma enorme surpresa Incrível E muito bem feito E merece Estar concorrendo aqui E que se fosse um AAA Com certeza Chamaria muita atenção De todo mundo Seria um dos jogos Mais relembrados aí E por último temos Luigi's Mansion 3 Um jogo bem divertido Bem legal E que a Nintendo provando aí Que ainda consegue manter As suas franquias aí Um pouco mais antigas Mantê-las vivas E respirando muito bem E Luigi's Mansion aí Prova isso, cara Um jogo muito divertido Que você controla aqui O Luigi Seu aspirador de pó E muitos fantasminhas Loucos na sessão da tarde É, um jogo bem divertido E bem Essas aqui são as categorias Como o jogo do ano Pode ser algo um pouco mais sensível Eu adicionei lá no link Que eu vou deixar na descrição Aqui pra vocês votarem A categoria de melhor jogo do ano Eu coloquei outros Ali Além de você votar nessa categoria Que já tem esses jogos Pré-colocados Vocês vão poder adicionar Depois lá embaixo Outro jogo Que você acha que merecia Jogo do ano E que eu não mencionei aqui Beleza? Então É nóis Muito obrigado pela atenção de vocês Grande beijo no popô E aguardo vocês aí Com o resultado do dia 14 É Que vai ser mais divertido Ó Senta aí na cadeira Que vai ser É nóis E fui E E Que vai ser mais divertido É nóis